Sou em corporação, só em corporação, posso ir que se dizem eleva-se o corpo. Não posso asegurar não, posso amostra o corpo, ou seja, então euahu meparenta o corpo, mas liнали a minha relação, agora eu começo meu mortar. O que é isso? e a opção do meu corpo listen the cue minhas catapulta pressão pressão 8 pressão E a minha vida... Eu vou te ver. Obrigado.